O que é o Mão na Roda? O Abner Edwin Perico, que é membro da ordem do capítulo de Tupã, e secretário do mestre estadual, mestre conselheiro estadual do nosso estado, portanto, dos Demolay. Ok. Nós conversamos sobre, na verdade, até pouca coisa, porque nós generalizamos a importância de vocês, Abner, estarem inseridos nesse contexto, principalmente no país que nós estamos hoje. Nós não podemos deixar de dizer isso nunca, né, Aquiles? Mas, infelizmente, nós temos consciência de que essa questão de corrupção, essa questão toda que estamos vivendo aí, não é uma prerrogativa brasileira só. Não, isso não é. Eu estou assistindo, inclusive, agora na Coreia do Norte, o que aconteceu com o impeachment, casualmente, da presidente. Mas, as proporções nossas são extremamente elevadas, se nós podemos dizer assim. Nós estamos invertendo as ordens de valores e o nosso cidadão acaba confuso. Ele acha que ele tem mais direitos do que deveres em pequenas coisas, até em pequenas coisas. Hoje mesmo, uma funcionária da casa da criança estava me contando que ela foi estacionar para ir trabalhar o carro dela em um determinado lugar e uma senhora saiu da casa dizendo que ela não poderia estacionar ali porque aquela vaga era dela, porque ela deixava o carro dela ali. Quer dizer, sem comentários, talvez essa pessoa até esteja nos ouvindo, mas é algo assim que deixa a gente preocupado. Preocupado, deixa a gente preocupado. Nós estamos vivendo uma situação extremamente, no mínimo, extremamente perigosa com toda essa questão. Correto? Correto. Eu até acrescento, Paulo, que todo mundo tem direito, deveres ninguém tem. Ninguém tem. E o que a gente prega sempre com os meninos, a gente começa pelos deveres, né? Sim. Então, a gente tem um direito, a gente tem que ter um dever. É, e outra coisa, e o exemplo que nós temos acima é assim, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, veio uma multa de trânsito na estrada. Bom, eu não me considero um indivíduo infrator, vamos dizer assim, mas estou errado, só que aí a gente começa a ficar um tanto quanto indignado, porque a gente sabe que pessoas de determinadas categorias, determinadas castas, que nós não precisamos citar aqui para não sermos indelicados, estão imunes a esse tipo de negócio. Quer dizer, nós pagamos altíssimos impostos, não recebemos esse algo em troca adequadamente, e ainda temos que assistir pessoas que nós estamos pagando, porque estão nos representando, usufruindo determinados benefícios, cavando um fosso cada vez mais fundo e distante de nós que somos os cidadãos, e de pessoas que deveriam nos representar. Então, esta é uma preocupação que eu acho que nós temos que, e nós fazemos um trabalho visando a mudança disso daí, enfim. É, porque na verdade, Paulo, hoje a gente, poucas pessoas se podem citar como um exemplo, né? Sim. Antigamente nós tínhamos diversos, hoje são poucos, são raríssimos, porque hoje quem parece que é o bom são os partidos que são os criminosos, que levam vantagem, são super-heróis, enquanto na realidade a inversão da nossa sociedade está sendo incrível. Os valores estão totalmente modificados. Exato. O trabalhador hoje é classificado, né? Exato. É o que é, vamos dizer, como você disse, é o que é sacrificado e as castas, porque elas estão nos vários poderes, as castas ficam usufruindo disso tudo. Bom, mas esse contexto é justamente para nós trazermos e mostrarmos aqui, para quem está nos assistindo, a importância desse trabalho que os rotaractianos, os interactianos, os demolei, as filhas de Jó, fazem, no sentido de nós formarmos cidadãos. É um trabalho de formiguinha, mas a gente tem fé que estes meninos de hoje possam mudar alguma coisa, pelo menos, para as nossas futuras gerações. Eu falo, eu tenho certeza disso, sabe? Eu tenho esperança que a gente vive com jovens, e você sabe que são poucos, se você for ver em vista da quantidade de jovens que tem. Mas esse pouco, eles já têm uma mentalidade diferente, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles têm um ideal e eles estão brigando por isso, pelas modificações. Porque se a gente não brigar pelos nossos direitos, nós não vamos conseguir nunca alguma alteração. Hoje nós estamos pagando imposto, nós temos direito, nós temos que reivindicar o que é nosso. Então, esses jovens estão aí para ocorrer, a gente trabalha com eles para ocorrer essas mudanças. Sem dúvida. Para que eles possam transformar, né? São os verdadeiros líderes que estão, vamos dizer assim, trabalhando meio na surdina, enquanto que os falsos líderes estão aparecendo. Mas, vamos voltar aos demoler. Você falou, vocês falaram das virtudes, que eu, no início, usei a palavra pedra angular, né? Certo. E, quando se assiste, inclusive, uma sessão que eu acho muito bonita, muito bonitas aquelas sessões brancas em homenagem às mães e várias homenagens que se fazem, que aí se pode mostrar para outras pessoas parte do ritual, parte da disciplina. Abner, aliás, vocês dois, falem para nós dessas virtudes, que eu acho que são importantíssimas. Bom, tio Paulo, basicamente, fazendo um resumo bem grande, a Ordem de Molay, ela busca imbuir nos jovens um sentimento de retidão, patriotismo, para que levemos uma vida mais reta e limpa. E como ela faz isso? Basicamente, ela se baseia em sete virtudes cardeais, que é o amor filial, o amor entre pais e filhos, a reverência pelas coisas sagradas, compreender e adorar o divino. Não importa qual seja o divino, é necessário que se tenha um. A cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. Essas sete virtudes estão sempre no nosso meio, principalmente o companheirismo. Mas a fidelidade, a lealdade e até mesmo a tolerância são muito importantes para nós também. Além dessas sete virtudes, existem três pilares que sustentam a nossa Ordem, que é o amor a Deus, a família e a pátria. São os três pilares principais da Ordem de Molay. A partir deles, nós construímos os nossos ensinamentos e os replicamos, os reproduzimos em nossas vidas. E tem as escolas públicas também, que a gente... Os nossos ideais seriam para a gente a sobrevivência das escolas públicas. Sim, o livro, os livros, a escola, a família, você falou, a família. Bom, essas virtudes e essas... como que você falou? Essas pedras angulares, não. Foi, né? Não, os pilares. Os pilares. Eu acho que resumem, de uma maneira bem clássica, o significado e a grandeza de um agrupamento desse tipo e mostram bem os objetivos. Que a Ordem tem. Que a Ordem tem. Por exemplo, como vocês estavam falando, hoje em dia os valores acabam estando invertidos. Agora, imaginem só vocês, um grupo de jovens que se reúne durante os sábados à tarde, onde poderiam estar se divertindo com os amigos, numa praça, enfim, mas estão ali imbuídos nesse ambiente de muitas virtudes, muitos valores, buscando se melhorar para poder fazer a diferença aqui fora. Sim. E aí, eu acho que indiretamente, você, Abner, como jovem da comunidade tupãense, está mandando um recado bem direto para aqueles jovens, aqueles da mesma idade, que muitas vezes estão, assim, um tanto quanto inconsequentes ainda, né? Sim, sim. Muitos jovens, muitos amigos meus até, eu diria, muitos conhecidos, acabam não tendo esse foco tão grande quanto eu vejo em meninos mais novos do que eles e que são demolês e que frequentam ali ativamente e assiduamente as nossas reuniões. Então, isso falta muito na nossa sociedade. E é algo que, para nós, parece ser tão simples, tão vital, mas que, para a maioria, na verdade, não é. Não se tem isso. É, e infelizmente, infelizmente, a gente que já é mais experiente, né, nós que já somos os tios, os tios, a gente pode contar a história, pode adivinhar a história de cada um. Correto? Correto. Isso aí, gente. É, 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 isso, isso, o, 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 a gente pode, assim, resumir. Eu lembro muito bem, uma vez, nós tínhamos uma intercambista entre nós, do Canadá, que quase causou um incidente internacional. Lembro. Que vocês ouviram que tinha um, ia ser causado um problema pelo rádio e vocês, você trabalhava na polícia, foi com a viatura e impediu de haver um problema maior. Eu lembro que eu disse para essa moça, assim, você pretende ser, ter uma família mais adiante? Você pretende ter uma profissão mais adiante? Você pretende, tendo essa família, ter esposo, filhos? É, eu pretendo. Bom, então você já tem que, pelo menos, respeitar o fato da gente já ter isso. É. Não é? Claro. Então, é, é, o jovem, ele tende a ser um pouco inconsequente mesmo, né, Álvaro? Sim, é jovem, ainda está aprendendo. É, é da idade, né, isso aí é a transformação que ele tem, né? Sim, sim, mas só que tem algumas coisas que ultrapassam o, 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 ultrapassam o... O limite, senhor. O limite, não é? E demonstram uma total inconsequência. E é preocupante isso. E eu acho que você se preocupa com isso. Sim, muitas vezes quando a gente vê um amigo simplesmente fazendo algo que a gente tem certeza que é errado, mas que eles acham totalmente correto. Isso bate até uma tristeza, às vezes, por saber que eles podem estar meio perdidos na vida e que a gente não tem ainda a capacidade que os tios tiveram de nos passar todo esse conhecimento para que nós fôssemos mais focados. É. E a nossa preocupação, Abner e demais jovens que estão nos assistindo, se deve a um fato muito simples. Quando nós éramos jovens, nós também fazíamos as nossas bagunças, mas nós tínhamos mais respeito pelo semelhante, pelo nosso... por aquele que está junto na nossa comunidade, pelas coisas da comunidade. Para a gente quebrar alguma coisa pública, a gente tinha que estar muito fora do ponto. E nós não fazíamos isso. Não, não. Por quê? Porque nós sabíamos e, no entanto... Tinha as consequências, né? Exato. Tinha as consequências. E hoje nós estamos vendo, assim, essas... E a preocupação maior... E aí eu... Como você, Abner, eu vou dar um recado direto também, até para pais e jovens que estão nos assistindo, em medicina nós temos um negócio hoje relativamente moderno que diz medicina baseada em evidências. Quer dizer, a partir da maneira como o sujeito é, eu posso adivinhar o que vai acontecer com a saúde dele mais adiante. Posso contar a história. Se ele não mudar, eu tenho uma grande possibilidade de acertar. Então, se ele for um beberrão, fumante, não dorme direito, enfim, é um estressado, pode ser até... Ou então pode nem ser um beberrão, não dormir direito, ser fumante, mas ser um indivíduo extremamente nervoso, extremamente estressado, né? Que trabalha 25 horas por dia, porque é muito ligado nas coisas. Então, eu posso... Da mesma maneira, quando a gente vê atitudes de jovens, determinados jovens, a gente pode traçar uma... pode antever o que vai acontecer com esse jovem se ele continuar nesse ritmo. Se tiver droga, bebida, essa coisa no meio, então... Você já sabe onde vai parar. A gente já sabe... Não sabe onde vai parar, mas a gente sabe as possibilidades. Vocês concordam com isso? Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. E você, Abner, como você vê esse pensamento? Eu vejo ele como... Não diria uma verdade absoluta, mas é algo que, sim, tem que se levar em consideração, porque eu, quando vejo, por exemplo, os nossos escudeiros. Escudeiro é uma ordem de 8 até 12 anos incompletos, que é como se fosse um pré-demolé, digamos assim, bem suavemente. Então, quando você vê aqueles escudeiros engajados, você já vê que eles vão se tornar demoléis bons, são meninos bons, vão ser jovens que vão fazer a diferença ali no grupinho de amigos deles. Então, eu imagino muito isso quando os tios nos veem fazendo algo bom, fazendo algo que eles nos ensinaram. Eles nos imaginam, com certeza, como os homens que vão mudar um pouco mais essa nossa sociedade, essa nossa comunidade. É. E, Kiles, uma coisa também que eu gostaria de deixar bem claro aqui no Mão na Roda de hoje, é a responsabilidade que, no caso, a maçonaria, como patrocinadora, como mentora da ordem dos demoléis, tem com esses jovens. Eu falo, sim, que a responsabilidade é muito grande. Sim. Porque você pega uma fase da vida... Nós temos os escudeiros, que são mais novos, mas na casa dos demoléis, que começam com 12 anos aos 21. É a fase da metamorfose, é onde eles se transformam. E você acompanha essa adolescência deles, essa transformação, o dia a dia deles, para você ver a responsabilidade que eles vão ter, a retidão, o caminho que eles estão, para ver se eles estão estudando. Nós temos várias preocupações, porque se nós temos um compromisso com a sociedade, nós temos que seguir o que a maçonaria nos prega, que nos pediu, que nós temos um regimento e nós temos que cumprir. Então, eu acho que não só a responsabilidade que nós temos com a maçonaria, nós temos também com os pais, que nos confiaram essas crianças. Então, é muito, sabe, é muito bom, mas você tem que ter muita cautela, porque você se torna uma vitrine dos meninos. O dia a dia a gente fala, os maçons são a vitrine deles, porque eles nos espelham como espelham os seus pais, porque nós estamos ensinando, eles estão vivendo, eles se baseiam nas nossas atitudes e nos cobram por isso também. Então, é muito bom e eu acho, assim, que a maçonaria criou isso aí, foi fantástico. Eu que estou convivendo já desde a fundação com eles, para mim é ótimo, sabe, vivo cada dia mais feliz no meio deles, porque eu vejo a transformação que os meninos têm para o lado bom e o que eles estão conseguindo e almejando e eles estão conseguindo ser, os sonhos deles se concretizarem. É, são meninos que passaram pela ordem que vão multiplicar isso aí, né? É assim que a gente vê, por exemplo, um atleta, dando um exemplo, às vezes fundando, por exemplo, vamos falar de um atleta de futebol, ou pode ser de basquete, fundando uma escolinha de futebol, de futebol, um atleta, um corredor, um atleta de, como é que a gente diz, o indivíduo que pratica o atletismo. O atletismo. É, ensinando, porque o esporte também... Então, são elementos que estarão multiplicando e muitos passaram por nós, né? Agora, uma preocupação também que a gente gostaria de colocar aqui, que deixa muitas vezes os tios, viu, Abner, de cabelo em pé, é que a gente lida também com o menor de idade, né? Menor de idade. Então, se o Rotary, por exemplo, com o Interact, agora, para fazer uma viagem, tem que fazer seguro. É norma. Porque vai que aconteça algum problema. E como acontece, né? Como acontece. Exatamente. Então, essa responsabilidade, nos dias de hoje, está se tornando, inclusive, maior, né? Maior. A gente vê, assim, que até a gente pega um... vão fazer uma viagem, você tem que se preocupar, porque você não pode, qualquer hora, você tem que dormir, você tem que estar sabendo que você está transportando filhos de outras pessoas. A responsabilidade dobra-se ainda, sabe? É muito grande. Muita responsabilidade é muito grande. Quando você pega, aluga um Havan, aluga um ônibus, você tem que saber quem vai estar dirigindo, sabe? Além de você falar do seguro, você tem essa responsabilidade. Chega no local, você se preocupa, porque tem um evento, são vários meninos, que vão, você tem que ver se eles vão sair à noite, com quem vão sair, vocês têm que acompanhar. Então, você tem que estar acompanhando os jovens, você tem que estar vigiando-os no bom sentido, você tem que ser um parceiro deles, para que nada ocorra de anormal. Porque os pais depositaram essa confiança na gente. Isso não é fácil, sabe? Mas, do mesmo lado, é proveitoso e é gostoso. Claro. Agora, talvez a ordem de moleia seja um dos exemplos maiores de haver uma certa facilidade por parte dos tios, por causa da disciplina, não é? Da disciplina. Não é verdade? Sim, concordo. Porque na ordem de moleia, a disciplina é primordial. Primordial. Primordial, por causa de um ritual, por causa de uma... que ensina. Que ensina. São regras que têm que ser obedecidas. É a essência do maçom. Isso é. Correto. É a essência do maçom. Acho que podemos resumir assim. Ô Abner, a gente estava conversando aqui antes, por que DEMOLEI com D grande E e depois... O M maiúsculo. Bom, primeiramente, para quem não sabe, DEMOLEI, diferentemente do que muitos pensam, não é a ordem do demônio ou coisas do gênero que a gente acaba escutando por aí. DEMOLEI, na verdade, é em homenagem a Jacques DEMOLEI, o último grão-mestre da ordem dos cavaleiros templários. E que ele foi um exemplo de muita lealdade, tolerância e companheirismo, fidelidade aos seus companheiros. E por isso ele acabou sendo escolhido para ser homenageado e receber, ter como nome a ordem. Então, Jacques DEMOLEI. É a mesma coisa que eu falava o Wilson de Tupan. Era assim que eram colocados os nomes antigamente, lá por volta de 1300, no século XIV. Então, como ele era próximo a MOLLEI, era Jacques DEMOLEI. Quando foi feita a fundação da ordem e escolhido esse nome, colocou-se e juntou-se o D com o MOLLEI. Por isso, continua-se escrevendo o M maiúsculo. Perfeito. Então, é uma... Isto apenas para um pequeno exemplo de como é bonita a história toda que vem atrás da maçonaria e, inclusive, da ordem dos DEMOLEI. Gente, o nosso tempo já se esgotou há um bocado, bastante mesmo. A gente poderia ficar conversando aqui por muitas horas ainda, mas, infelizmente, nós temos que obedecer e até porque quem está nos assistindo merece o nosso respeito também. Bom, vocês teriam, assim, alguma coisa a acrescentar que a gente não... importante, que a gente deixou de falar? Abner. Eu creio que seria muito bom estar ressaltando que a ordem DEMOLEI, ela é algo que acolhe os jovens, que faz deles pessoas melhores. Então, estar participando, estar sabendo o que acontece nela, poder ir nas reuniões públicas, nas reuniões abertas, como aqui foi dito, e conhecer um pouco mais é sempre muito engrandecedor daquilo. Então, para quem não conhece, fica aí o convite, procure saber um pouco mais, se informar do que o capítulo DEMOLEI daqui de Tupã faz, para estar participando, para estar conhecendo mais e falar um pouco melhor, mais plausivelmente, do que é o DEMOLEI daqui de Tupã. O Abner praticamente falou tudo, nós estamos com as portas abertas nas nossas cerimônias públicas, e esperamos que os jovens de Tupã tentam, e os pais também, tentam quebrar esse tabu sobre o que é a ordem DEMOLEI por pertencer à maçonaria, e também como o Abner fez anteriormente, DEMOLEI, como já aconteceu, muita gente acha que é ligada a DEMOLEI, ligada a alguma coisa desse estilo. Infelizmente, existem esses pensamentos, pessoas que não conhecem e comentam alguma coisa sem saber o que é. Mas a ordem não tem nada a ver, nós estamos preparando jovens para serem líderes e para mudar, para melhorar este país e para melhorar o mundo, para o bem-estar de todos. Obrigado, Paulo. Opa! E apenas para complementar o que vocês disseram, que a gente falou aqui sobre os clubes de jovens do Rotary, como temos do Lions, dizer que eles muitas vezes trabalham em parceria. Sim, principalmente aqui em Tupã. Não é verdade? Claro. Então, aqui em Tupã, por exemplo, nós temos os Leos, nós temos o... Desde o Rotakides, o Rotakides, Interact, Rotaract, Demolês, Filhas de Jó, os menininhos que vocês... Os escudeiros. Os escudeiros. Quer dizer, e muitas vezes eles fazem projetos, programas para melhoria da comunidade em conjunto, em parceria. Perfeito. Gostaria só de ressaltar até um pouco mais a ideia, que após eu ter sido mestre de conselheiro e fui logo após ser jornal, a principal ideia que eu tive era realmente fazer esses grupos se unirem mais. Porque se eu via que cada grupo tinha um potencial imenso, fazia muita coisa sozinho, imagina juntando todos. E há um tempo atrás vi essa união ser cada vez maior, fazendo eventos cada vez maiores juntos, de interação. Ao longo da sociedade de Tupã. Eu tenho certeza que esse poder que eles têm de jovens estarem andando pela cidade arrecadando alimentos, é algo fenomenal e que muda sim a vida de quem vê, a vida de quem participa disso. Muito bom. Gente, nós queremos agradecer a presença do Quiles, o nosso irmão Quiles, que faz um trabalho extraordinário junto a esses jovens, ao Abner, que demonstra toda essa capacidade, essa vontade, esse foco, como nós falamos, e que é um exemplo para a nossa juventude. Então, agradecer a presença de vocês. O nosso assunto foi deveras interessante e para mostrar também as coisas que existem na nossa comunidade e muitas vezes as pessoas não sabem, ou pior, elas sabem de maneira distorcida e às vezes até alguns comentários são feitos de maneira errônea. Bom, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Esperamos que vocês tenham gostado do programa de hoje e queremos estar com vocês na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.